E aí pessoal, beleza gente? Bom, bem-vindos ao nosso terceiro vídeo do nosso Gameplay, dessa versão definitiva de Sonic 3 & Knuckles, Sonic 3 Air, Angel Island Revisited. E hoje no nosso terceiro vídeo, iremos finalmente concluir a parte do Sonic 3, de Sonic 3 & Knuckles. Já que como é o terceiro vídeo e o primeiro vídeo, eu fiz as duas primeiras fases, e o segundo vídeo eu fiz a terceira e a quarta. Então, obviamente, nesse terceiro vídeo iremos jogar a penúltima e última fase do Sonic 3, a fase do gelo e a base do lançamento da Death Egg do Dr. Robotnik, Ice Cap e Launch Base. E caso você não tenha visto ou perdeu um dos dois primeiros vídeos, eu vou deixar o link do primeiro e do segundo vídeo da nossa gameplay de Sonic 3 Air na descrição. Então, vamos lá concluir a parte do Sonic 3 em Sonic 3 Air. Começando com a Ice Cap. Vamos lá cheia. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. O Tails conseguiu subir? Caramba. Tchau. Tchau. Mentira. Peraí, eu passei por algum checkpoint? Passei, né? Mas foi... Ou foi agora mesmo? Então eu vou voltar só pra pegar 50 anéis. Será que eu consigo voltar? Vixi, não dá não. Não dá não. Uh, será que lá em cima? Vamos ver. Deve ter alguma coisa aqui. Tá. Uh, lá em cima. Me ajuda, Tails. Talvez tenha... Acho que deve ter um anel gigante aqui em cima. Ou se já tiver... Ou se já tiver... Me larga. Se já tiver... Se já tiver... Mais 10 anéis aqui, já tá... Nossa. Que só 10 anéis o quê? E ainda tem... Caraca. Comemoração, ó. Tô rico. Fabulou que eu sei atingido. Obrigado. Só mais uma fase pra concluirmos o Sonic 3. Launch Base. Fabulou que eu sei lá. Ah, eu esqueci aquela plataforma caindo espinha, não consegui escapar. É, tinha o escudo aqui, volta. É isso aí. Não, não, não. Olha a sombra do Sonic atrás dele, igual a Sonic Mania. Dá pra perceber que quando eu joguei o Sonic 3 e Knuckles do Sonic Mega Collection Plus, eu lembro que o elevador demorava bem mais pra fechar. Caraca velho, tinha 30 anéis ali e eu não consegui pegar. Subindo, e aí Knuckles. Isso não vai adiantar não tá, sou mais esperto que você. Ou você não descobriu ainda que o Sonic não é o vilão, e sim o cara que quer destruir o Sonic. Esse aqui é o vilão. Quando chegar em Sonic e Knuckles você vai perceber, Knuckles, quem é o verdadeiro vilão. E aí 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 O Tails não vai sem mim não hein. Eu Dá pra perceber muito bem que o cara que fez esse mod, ele melhorou muito a inteligência artificial do Tails. Porque as vezes ele se hipergia muito fácil, fazia muita coisa de bobeira em Sonic e Knuckles. Aqui ele tá... parece que ele tem bem mais consciência do que tá fazendo. E aí 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 Cara eu tô sem escudo Não tinha não tinha percebido Então Vamos nos proteger Na forma Caraca Na forma super Olha Eu nem encostei Aqui eu nem encostei nos pássaros Que estavam no ar Nossa Eu nunca percebi esse Querê Eu nem encosto nos Vamos ver esse aqui Eu nem encosto nos Vashniks Enquanto Eu uso o drop dash Isso acontece Ah é aqui Ó O Vashnik tava no ar E aí E aí E aí Vocês viram só O Tails e ele ficou esperando Ele não Ele não foi Direto caindo na água Realmente a A inteligência artificial do Tails Nesse mod foi muito bem ajustada Quando eu joguei Quando eu joguei o Sonic 3 e Knuckles Há muito tempo Eu lembro que quando eu tava nesse veículo Do Dr. Robotnik O 3 de atrás de mim Caia na água E morria Aqui não E ficou ali Na beirada Só olhando Vendo Eu ser atingido pelo Knuckles E ele mesmo E o próprio Knuckles Caio na água E aí Mano em Sonic Time Twisted eu fazia isso direto Sonic Time Twisted é um fangame do Sonic que eu trouxe há muito tempo no canal Que dava pra fazer exatamente isso que eu tô falando Ativar e desativar o Super Sonic quando quiser Desde que tivesse 50 anéis Claro Ou mais É isso aí É isso aí Concluímos Concluímos a parte do Sonic 3 Ice Cap e Launch Basic concluídas É nesse momento que a Jeff Egg cai na ilha novamente E o Sonic E o Sonic Irá que Reencontrar o Knuckles Na Mushroom Hill Zone É isso aí pessoal Concluímos nesse nosso terceiro vídeo A parte do Sonic 3 Com as duas últimas fases Com as duas últimas fases do Sonic The Hedgehog 3 Com as duas últimas fases do Sonic Ice Cap e Launch Base Então No quarto e próximo vídeo Que vai ser semana que vem Pelo jeito iremos jogar a Mushroom Hill E talvez No próximo vídeo irei jogar somente a Mushroom Hill Porque É É possível coletar As As Outras 7 Esmeraldas É Porque na verdade O Sonic 3 e Knuckles Existe as Super Emeralds Que é a evolução das Chaos Emeralds Que a gente coletou Na parte do Sonic 3 Os Special States São bem mais difíceis E o Sonic Possui uma nova transformação O Hypersonic Hipersonic Então É Bem provável que No próximo vídeo No quarto e próximo vídeo Iremos Jogar somente A primeira fase Do Sonic Knuckles Mushroom Hill Zombie E Iremos tentar coletar Todas as 7 Super Emeralds Que É possível É que os Special States São bem mais difíceis Em relação Aos Da parte do Sonic 3 Ao tentar coletar As Chaos Emeralds Mas Como eu gosto muito do Sonic Torçam para que eu Consiga coletar Mas vai se aplicar Para o próximo vídeo Pessoal Então é isso Esse é o fim De mais um vídeo Da nossa Gameplay Desse mod Sonic 3 & Knuckles A versão definitiva Sonic 3 Angel Island Revisit Sonic 3 Air E Com Conclusão Da parte do Sonic 3 Jogamos As duas últimas fases Sonic 3 Ice Cap E Launch Base Então Como eu já falei No próximo vídeo No quarto e próximo vídeo Iremos começar a nossa aventura Na parte do Sonic Knuckles Na Mushroom Hill Zone Então pessoal É isso Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Já sabe Não esqueça de deixar seu like Para ajudar Se inscreva no canal Caso você seja novo Se inscreva Seja muito bem vindo Como eu falei no começo Desse vídeo Eu vou deixar Com o link Com o link na descrição A parte 1 E parte 2 De Sonic 3 Air E Caso você não tenha visto O último vídeo Está aparecendo No card para vocês Como sugestão A parte 2 Onde jogamos As fases Marble Garden E Carnival Knights Eu vou deixar Também Como sugestão No card Para vocês E vou deixar Com a playlist Também na descrição A playlist completa Sonic 3 & Knuckles Mas não só Sonic 3 & Knuckles Que eu trouxe Para o canal Então é por isso Que eu vou deixar Também As playlist Na descrição As playlist Sonic 1 Sonic 2 Sonic CD E Sonic R Que eu trouxe Também no canal A gameplay completa E também Eu vou deixar Na descrição O link Do canal Do desenvolvedor Desse mod Sonic 3 Air O Ilka Que sem ele Eu não estaria fazendo A gameplay Dessa versão Viva Sonic 3 & Knuckles Então passem Lá no canal E se inscrevam Lá para dar Uma força Para quem consiga Fazer Versões melhoradas De outros jogos Do Sonic Quem sabe O canal do Ilka O canal dele Vou deixar o link Do canal dele Na descrição E também vou deixar Na descrição O link Caso você queira Jogar Sonic 3 Air O link Para você fazer E Bom pessoal Então é isso Vejo vocês No quarto E próximo vídeo De Sonic 3 Angel Islands Revisited Onde iremos Jogar Iremos jogar E começar Começar a jogar A parte do Sonic Knuckles Semana que vem Então pessoal É isso Até o próximo vídeo E fui Tchau